Olá pessoal, tudo bem com vocês? Que Deus abençoe aí a vida de vocês assim como a minha e de todos os nossos. Como podem ver, estamos em casa, né? E saindo agora aqui, ó, saindo para fazer o carregamento e vou levar vocês junto comigo. Vamos buscar o caminhão e vamos carregar para o Salto do Pirapora, interior aí de São Paulo. Tá bem? Bora lá? Vamos viajar? Olha o tamanho do... Como que eles foram com esse aquilo na conta da mão, cara? Meu Deus do céu. É, moçada. Vamos ver se eu consigo entrar. Vai andar aqui, ó. Deu boa, Júlio. Cortei por dentro da cidade para não poder carregar porque tá tudo parado ali. Aí quando escutei lá em cima eu já cortei. Já cortei para dentro da cidade e consegui sair ali. se não... Se não ia atrasar para o meu carregamento. E aí aqui também tá parado o negócio. Dá um alerta ali porque não dá para abusar, né? E a fila da grana, moçada. O pessoal tá puxando fila lá desde o início da treva da Santa Teresinha. Pelo jeito agora vai parar tudo lá porque é um caminhão-tanque, né? E o bombeiro já tava lá para fechar a pista. Tudo aí vai ficar paradinho um pouco. E eu, graças a Deus, consegui cortar lá por dentro da cidade. Peguei fila só... Depois do acidente ele ia... A subida da Volvo, olha aí. Agora vamos correr para o carregamento. Pronto! Estamos aqui já carregando. Exatamente aqui dentro mesmo, olha. Tá vendo aí? Fazendo o carregamento do farelo. E além de estar fazendo o carregamento do farelo, tô ali, olha, transferindo o arquivo para o aplicativo, para poder editar vídeo aqui para vocês, né? E o trezão que foi lavado na bomba lá no tanque, né? Dado uma ajeitada, ó, o corte já tá ali, ó. Todo empoeirado de farelo já, ó. E não tem muito o que fazer, moçada. Vamos carregar. Mas, hoje é quinta-feira e o cliente aqui eu vou, não descarrega nem sábado nem domingo. Ou seja, vamos para casa após o carregamento. E agora o menino acabou de me avisar que eles saíram para jantar. Eu sempre tenho essa sorte. Dezoito horas e dezesseis minutos saindo para jantar e eles retornam da janta em sete horas da noite. Tá bom, vamos esperar, né? Aí depois esperar a nota e vamos para casa. Mas eu tenho uma coisa boa para contar nisso tudo para vocês. É que meu pai chegou hoje de viagem e já está marcado para carregar. Tem quarenta e nove caminhões na frente dele. Porém, acredito que pelas contas nossas aí ele vai carregar no sábado. E como eu só vou sair no domingo, porque lá não descarrega no sábado, né? E para amanhã já nem adianta porque os caminhões que já foram hoje, né? Já fica para amanhã. Então, ele vai carregar para o mesmo lugar que eu. E nós vamos sair no domingo junto. Então, vocês vão ter uma viajada, né? Leão com o pai junto. E acredito aí que nas próximas semanas a gente vai acabar saindo junto, andando junto mesmo, sabe? A princípio a ideia é essa, de que a gente ande meio junto aí fazendo esse trajeto. Tá bom? Então, se acompanha aí que vem muito vídeo bom por aí. Vem muita coisa boa por aí. E daqui a pouco eu volto, né? Mostrando para vocês aí o final da descarga e todo o trajeto para frente. Hoje eu trouxe vocês para me acompanhar nisso aí. Vai aí, moçada. Nota na mão, trezão carregadinho. E bora, bora ali guardar, né? Vamos guardar o trajeto ali no pátio e ir para casa, né? Se descarregasse, né? Se desse tempo chegar lá e descarregar, amanhã eu ia dar uma viajada noturna. Mas eu liguei lá e o rapaz falou que não dá, que não adianta ir. Então, vamos guardar e domingo a gente sai. É mais legal de tudo, né? Vou sair com o pai viajar aí. Vamos numa viajada junto com o pai. Positiva? Aí, ó. Vai enxergar as luzes do trajetão. Bora que bora. Acompanha aí as viajadas aí. Se você gostou desse vídeo, comenta aí, né? Deixa o seu like, compartilha, comenta, indica com os amigos e tamo junto. O canal é nosso. Tá aí, moçada. Tresão guardado. Prontinho pra trabalhar, né? Graças a Deus. Do pai tá lá, ó. E domingo nós aceleramos junto. Agora o pai tá vindo aqui me buscar. Aí, ó. Domingo vocês vão ver acelerar aí. O verde e o vermelho junto. Pra quem tá me perguntando do Centro 13 Azul, o Centro 13 Azul tá lá pro lado do Mato Grosso, lá pra cima, Mato Grosso, lá fora. Mas tá aí, ó. Pai e filha. E vamos embora pra casa. Né? Vamos pra casa? Vamos pra casa descansar aqui. Essa semana, a partir de domingo. O bicho pega que nem diz. Vamos acelerar. Tô de bom. Mato Grosso, lá fora do 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 Mato Grosso. Legenda Adriana Zanotto